Oi, que tal aprender uma expressão latina da área jurídica? Bom, a expressão é data venia e essa expressão significa com a devida licença. Então, ela é utilizada como uma maneira respeitosa de iniciar, da início a uma argumentação. Então, o advogado inicia com essa expressão para argumentar contra a opinião de uma pessoa. É oriunda, segundo o site blogsaraivaaprova.br, é uma junção do termo dare, que é dar, em latim, e venia, que é licença, permissão. Então, data venia, essa é a expressão com a devida licença, é utilizada por pessoas da área jurídica, tá? Se gostou de conhecer essa nova expressão, deixa um like e se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Volte sempre e confira os vídeos anteriores. Tchau!